Galera, pra gente conseguir ter uma boa defesa de um ataque de gola, eu preciso ter muito posicionamento, né? Então, tudo tem defesa até certo ponto. Então, tem um ponto ali que eu não consigo mais fugir, que é aquele ponto onde o cara já capotou, já fez o giro, ganhou lateral. Aquele ponto ali fica difícil de conseguir dominar ele. Quando que eu consigo ter algum respaldo e não cair no jogo do Lucas? Então, o Lucas vai estar lá fazendo guarda. Fala galera, passando aqui rapidinho, só pra lembrar vocês de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bons estudos aí pra vocês. Ele vai me encaixar uma gola rodada, encaixa a gola rodada. Toda vez que o Lucas encaixar uma gola rodada, se eu tiver que passar, eu vou passar sempre pro lado do braço. Onde eu consigo enterrar lá e vim passando pra isso aqui acontecer. Agora, aqui eu seguro o braço dele e quebro o meu quadril pra cima. Aqui eu consigo desvencilhar da pegada pra conseguir chegar numa lateral dele lá. Isso é muito importante, tá galera? Principalmente pra quem tá fazendo o ataque. Se ele me encaixou a gola lá, desse lado, o que ele tem que fazer é me chutar de gancho lá pro outro lado, pra eu passar pro lado que ele consegue pegar. Abraça minha coxa aí e fecha o cotidão. Então, ele me encaixou a gola lá, encaixou a gola. Eu vou voltar as costas dele no chão e eu rapidamente já venho pra um lado da passagem. Aqui, ele vai tentar voltar as pernas dele pra dentro. Eu marco com o meu joelho e não deixo. Agora, seguro o meu cotovelo e vou deslizar o meu joelho de trás, projetando um desconforto no braço do Lucas. Isso aqui feito, eu tirei o braço e consigo me desvencilhar daquela pegada de gola. Esse é um dos conceitos que eu consigo trabalhar pra que ele não me pegue. Mas desde que o guardeiro deu mole pro passador, deixando ele passar pro lugar errado. Então, pro cara que tá fazendo guarda, sempre pro lado oposto, que tá dominando o braço. Pro passador, já toca o golpe encaixado, passa pro lado que ele tá apertando o pescoço de vocês. Outra coisa importante, que me ajuda muitas vezes, é quando ele bota a mão na minha gola e ele enterra lá, ó. E ainda eu não passei. A minha mão vem sempre no ombro dele, ó. Onde eu consiga empurrar e sair daqui, estourando essa pegada na gola. Então, ele botou lá, encaixou. Eu vou botar a mão no peito, do lado do ombro dele, ó. Do lado do ombro que ele tá apertando o meu pescoço. Agora eu empurro e afasto jogando. Essa empurrada é basicamente pra não deixar com que ele quebre a minha postura. Porque se ele achar o queixo lá nas minhas costas, eu não acho mais essa alavanca no peito. Repara, ele botou o tapa. Agora, acha o teu queixo lá nas minhas costas. Aí, ó. Olha como eu não acho mais a mão no peito. Aqui, agora, eu vou ter que adiantar pra fazer aquela passagem pro lado. Quebrando o quadril. Dando uma mão de vaca lá nele. Pra conseguir chegar aqui nessa lateral. Então, ela tem defesa até certo ponto. O que eu não posso deixar é o Lucas aproximar de mim. Então, essa mão no peito afastando faz com que eu consiga projetar o meu pescoço pra longe, tá? Outro conceito de defesa também é quando eu tô fazendo guarda. Então, toda vez que o Lucas tá fazendo guarda e ele tá segurando a mão na minha gola. Tipo, eu tô fazendo um knee cut. Cara, eu sei que ele quer gola. Eu tenho que posturar. Não posso começar a querer abraçar a perna do Lucas. Porque, senão, ele já entrou. Então, toda vez que eu pego um cara que ataca bem o pescoço, eu vou tentar fazer um tipo de passagem de guarda que não use tanta pressão de cabeça no abdômen dele. Eu vou tentar usar posições que saiam do raio de ação dele ou que use pressão usando os joelhos. Tipo, um knee cut, vindo com base. Olha como meu pescoço tá alto, ó. Eu consigo fazer passagem de guarda. Ou, até mesmo, saindo do raio de ação dele e começando tudo de novo. Estourei a pegada, caminho pra trás e daí aqui eu começo a querer fazer outro tipo de passagem de guarda. Ele tá querendo que eu entre em um jogo. Eu preciso pensar se será que vale a pena eu entrar nesse tipo de jogo do Lucas? Ele tá me puxando pra guarda, ele tá querendo que eu amasse ele. Será que eu tenho que responder entregando o que ele quer? E é isso que eu quero que vocês se perguntem durante o rola. Sente a mão na gola e vê. Pô, o cara tá quebrando a minha postura. Tá querendo que eu fique aqui. Eu vou aceitar. Me abraçando, ó. Ele vai ganhar. Então, eu sou uma criança muito teimosa. Tudo que ele quer, eu quero ao contrário. Tá? Então, tudo que ele quer, me puxa, Lucas. O cara é o contrário. Sai. Sai. Eu não vou entrar. Tenta me puxar de novo. Não vou. E daí eu começo a voltar em pé. E agora eu mudei o jogo, mudei a situação. Agora eu consigo dar uma blitz nele diferente. Então, o jogo em si é o que mais vai ser determinante pra vocês. Se eu tô... Se o cara tá quebrando a minha postura, se ele tá querendo que eu entre e amassar ele, será que vale a pena eu amassar? Fica essa pergunta aí pra vocês conseguirem responder pra mim. Os... Tchau. 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 Tchau.